Olá, muito boa noite pra você. Hoje é dia 20 de junho de 2022, segunda-feira e o Acrítica Notícia já começou. E você vai ver nesta edição que a Câmara Federal discutiu hoje a venda da única refinaria localizada no Amazonas. E ainda mais uma troca na presidência da Petrobras. José Mauro Coelho pede demissão do cargo em pouco mais de um mês depois de assumir. E tem também. Hoje você também vai acompanhar as atualizações do caso envolvendo a morte de Bruno Pereira e Dom Philips, que estavam no Vale do Javari quando foram assassinados. A embarcação já foi encontrada e deve passar por perícia. Além disso, a comissão temporária no Senado que vai investigar mortes do indigenista e jornalista mortos no Amazonas define que vai ouvir autoridades como o Ministro da Justiça. E faltam apenas quatro dias para o maior festival folclórico do mundo. E direto de Parintins, a gente, claro, vai te mostrar toda a preparação de Caprichoso e Garantido para as três noites de apresentações no Bombódromo. É agora, na Crítica Notícia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL